É o Rian, ele é co do funk O couro tá comendo, ninguém tá vendo E se quer, bota Eu mesmo Sou chapa na bobina, nas madrugadas paulista Que comédia, metiolato e nutelinha grito E hoje o menor tá daquele jeito Meteu jacaré no peito, big croc vai no pote Só pra confirmar que tá tocando nas do momento Saunas que for, sapas que não for É paula dentro e macha Me acompanha não, porque eu não sou novela Temos é povinho pensando ao contrário Manda fecha a conta e passa a época Mas só vai beber com nós que viu os gato pingado Que eu passei na quebrada Tomando pica na canela de vários no recalco Com calma eu falei pra minha véia Ficar tranquilo, confiar no drag Toca no robô e o bololô Menata com bigode no pai Mudão girou e agora eu vou Tá cavalando a curtir minha nádia Toca no robô e o bololô Menata com bigode no pai Mudão girou e agora eu vou DJ Pino Sou chapa na bobina, nas madrugas da paulista Que comédia, metiolato e nutelinha grito E hoje o menor tá daquele jeito Meteu jacaré no peito, big croc vai no pote Só pra confirmar que tá tocando nas do momento Saunas que for, sapas que não for É paula dentro e machado Me acompanha não porque eu não sou novela Memos é povinho pensando ao contrário Manda fecha a conta e passa a época Mas só vai beber com nós quem viu os gato pingado Que eu passei na quebrada Tomando pica na canela de vários no recalco Com calma eu falei pra minha véia Ficar tranquilona, confiar no drag Toca no robô e o bololô Menata com bigode no pai Mudão girou e agora eu vou Tá cavalando a curtir minha nádia Toca no robô e o bololô Menata com bigode no pai Mudão girou e agora eu vou DJ Vitor Ela é artista da noite, modelo da rua Ela é artista da noite, nós que tu mutua Ela é artista da noite, modelo da rua Ela é artista da noite, nós que tu mutua DJ Vitor Ele é artista da noite, modelo da rua É artista da noite, menjadi que tu mutua Então eu agradeço, zebra